Olá amigos, opinião na rede, um grande abraço, estou de volta com outros comentários, com novas informações. E você continua participando dos nossos vídeo comentários, deixando seu like, se inscrevendo no canal e participando no dia a dia dessa sugestão de pautas, desses comentários, da interação com o canal que divulga, que comenta os fatos do futebol e do esporte em Alagoas. Hoje o assunto é o Asa de Arapiraca. O Asa vive um novo momento, com uma nova direção, um novo comando técnico e a formação de um novo elenco. Mas ficaram resquícios de temporadas passadas. Ficou óbvio, na situação criada com esta nova direção, que havia um ranço em relação à diretoria passada. Tanto o período comandado pelo Bruno Euclides, quanto o período comandado pelo Eli Carlos Albuquerque. A direção que assume o comando do Asa não esqueceu das críticas, das observações, das cobranças que foram feitas. E ficou claro que muito da dificuldade que o Asa teve na temporada passada, se deu pelo travamento de grupos financeiros, de pessoas que poderiam ajudar, mas que não ajudaram em virtude de declarações, em virtude de problemas que aconteceram entre essas duas diretorias. Agora, o problema ficou mais evidenciado. Isso porque a informação é que Bruno Euclides teria sido excluído do Conselho, como ex-presidente. O que é um fato, sem dúvida nenhuma, que chama a atenção. E Eli Carlos participou de uma articulação, que acabou levando Nelson Filho à presidência do Asa. Mas, depois de alguns acertos feitos, tudo foi desfeito e o Eli Carlos se sentiu traído. Não é o momento do Asa criar diferenças, criar divergências. Até porque esse fato causa uma pressão ainda maior para esse grupo que assume o Asa. Se com todas as dificuldades, se com todos os problemas, sem ter o apoio que esse grupo agora passa a ter. Eli Carlos conseguiu levar o Asa a uma segunda fase da Série C, quase classificando para a Série B do Campeonato Brasileiro. Será cobrado deste grupo que, pelo menos, tenha o mesmo desempenho que o Asa teve com essa participação do Eli Carlos. E isso, sem dúvida nenhuma, é um peso. Um peso porque os times de maior investimento, como o CSA e CRB, virão novamente muito fortes nessa temporada. Até pelo poder de investimento inicial da temporada, com Copa do Nordeste, Copa do Brasil, isso tudo. O Asa vai ter que se reinventar. Mas, não é permitido esquecer que esta direção, as pessoas que estão tocando futebol, entre eles o Zé Dadanco e outros nomes importantes em Anapiraca, com poucos recursos, formaram times bastante competitivos e levaram o Asa aos melhores momentos que o Asa já viveu. Portanto, é ver de que forma isso vai funcionar. Mas ficou evidenciado, ficou claro que o Asa tinha um resquício, um ranço de problemas existentes desde que Bruno Euclides assumiu a presidência alvinegra. Agora, é preciso ver de que forma essa cobrança virá e de que forma essas pessoas que agora comandam o alvinegro vão reagir a essa pressão. A pressão de ter, pelo menos, o mesmo resultado que a direção anterior teve sem contar com o apoio deles ou contando com o apoio mínimo para o que o Asa, na verdade, precisava. Tomara que o Asa se una, se feche em torno de si mesmo, para que o Asa seja tão forte como foi nas últimas décadas e que isso possa trazer uma qualidade melhor não só para o futebol de Alagoas, mas também para o futebol de Anapiraca, visto que o Asa há muito não consegue sequer chegar a uma final de campeonato estadual. Este foi o Opinião na Rede de hoje. Amanhã nós estaremos de volta com outros comentários. Participe, deixe seu like, curta e interaja conosco. Se inscreva no canal e participe deste projeto de divulgação do esporte e do futebol em Alagoas. Amanhã eu volto. Tchau, galera!